Chama! Vem chegando o primeiro pavilhão da Zona Oeste Pelos comunidade, cantos unidos de bambu Iê, iê, iê a lábia Iê, iê, iê a lábia Meu sangue é a reis da magistade Eu sou Valru Iê, 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 iê a lábia Iê, 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 iê a lábia Meu sangue é a reis da magistade Eu sou Valru Vai! Ah, saudade ressoou o meu tambor Um pedaço de terra consagrado na memória Oh, eu sou o criou Viajo o tempo nos rumores da história Entre o chão de você, toda força de reis O Emanuele, com a natureza Mas a traição me tornou o alto Escala do que era a minha certeza Ah, me leva Sou o mar, sou o mar da angústia Cante com a minha volta Na minha volta da maré Nego tem que ter fé Nego tem que ter fé A minha volta da angústia Cante com a minha volta Na minha volta da maré Nego tem que ter fé Sou eu Amor que assina A própria sorte Resistindo a natural pena de morte Um dia fui escravo da tristeza Fui de grandeza Livre do açoite Do samba afim morada Refúgio fez de ser a mesma noite Na distância desde a madrugada Guerreiro, o Gau, rainha Juiz, defensor dessa gente A luta, a vitória é minha Os braços são tão caras Cante com a rua E aí, e aí, e é a Ráfia E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Meu sangue é a rede da majestade Eu sou o Gau, fui de verdade E aí, e aí, e aí Eu sou o criouro, viajo o tempo, mando flores da história Esse chão dentro do Senhor da força de um rei, o Emanuel, boa na pureza Mas a traição me tornou alto, escravo de quem era minha Mavineva! Mavineva, do mar, do mar, da angústia, da que nome a volta Na volta da mar, o tempo tem que ser, o tempo tem que ser Mavineva, do mar, do mar, da angústia, da que nome a volta Na volta da mar, o tempo tem que ser, o tempo tem que ser Sou eu, a mão que assina a própria sorte, resistindo a nada na pena de morte Um dia foi escravo da tristeza, hoje é mesa, vivendo a noite Do samba de florada, refúgio desde espera desde a noite Na distância desde a madrugada, guerreiro, o cão, a rainha Na luta... Namunça a vitória arabia, vazia, 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 vazia Eu sou um bambu! É a máfia É a máfia Meu sangue é A restrição da majestade Eu sou o namor Fábula É a máfia É a máfia Meu sangue é A restrição da majestade Aê, meu sangue é Pega eles Pega todo mundo